Estamos aqui na balsa, no Rio UNA. Como é que chama o posto do Barreirinho, né? O rapaz que fica aqui, Antônio Rodrigues. O que você viu aí? Uma onça? Onça? Que onça aqui? Uma onça preta. Preta? Quando é que você viu? Semana passada. Semana passada? Aqui perto? É. Cruzou com ela na estrada? Cruzei, quando vi ela, eu tenho que ir com medo dela. É, onça preta. É grande? Preta, né? E outro tipo de onça preta? Você tem visto aí de vez em quando, não? Já, sim, não tenho certeza. É, né? Tem bastante por aí, né? Sim. Se o Totó não tem visto ultimamente, não. Não tem visto. Mas bastante rastro, né? Rastro tem visto bastante. De onça, né? De onça, tem. Parda. Pintada é mais pra serra. Mais difícil, né? Mais difícil. Lá tem, lá? Lá tem. Lá no Guilherme tem, né? Lá tem. Balhau, aí, pintada. Aqui é mais essa onça preta, pequena, né? A parda, né? Aqui tem também a pintada. A pintada também tem? Chega a ter? O trabalho que eu digo aqui, o João, o Leopoldo, o Jafiro também. Por aqui perto, a pintada? Não, não, não. Rondando aqui, é? Rondando. Tá bom. Tá conversa aqui à beira do Rio, né? Isso.